Fala galera, sou a Matheus Oliveira e está começando mais um vídeo para vocês. E hoje eu consegui trazer ela, para quem não sabe, minha namorada, Laísa Serafim. Oi gente! Consegui gravar com ela, graças a Deus. E vamos lá para mais um vídeo, espero que vocês sejam abençoados através desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem e é isso aí, vamos lá. E vamos lá. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Eu sou teu e tu és meu Pra sempre, pra sempre, pra sempre Eu sou teu e tu és meu Meu coração é teu Meu coração é teu Pra sempre e sempre Meu coração é teu Meu coração é teu Pra sempre e sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre Eu sou teu e tu és meu Pra sempre, pra sempre Pra sempre Eu sou teu e tu és meu Oh, 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 oh Pra te adorar eu vivo 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 Eu sou teu e tu és meu e tu és meu Oh, 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 oh És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.